Jonas, condenado em julgamento anterior ao cumprimento de penas de 25 anos e 3 meses, ele sua condenação agravada. Doutor Marquinhos, roubado, que se manifesta e se faleceu pelo interrompimento. Que eram os eminentes julgadores? Que é a decisão? Reexaminei a pena, porque quando a matéria é devolvida para o tribunal, ou seja, quando ela chega a nível de recurso, se o recurso é feito pelo Ministério Público, eu posso aumentar a pena. Como houve recurso do Ministério Público e da defesa, eu tinha condições tanto de diminuir a pena se entendesse procedente dos argumentos da defesa, como aumentar a pena se entendesse procedente dos argumentos do Ministério Público. O que acontece é que houve três qualificadoras no crime de homicídio, e eu considerei duas delas como agravante. Na decisão, o colegiado anunciou um julgamento de Marcos Bruno Silva, de Oliveira, que foi condenado a 18 anos e 3 meses de recusão, por garantir fuga ao executor do crime de Jonathan de Souza. Na cidade, em Beresina, Piauí, e o jornalista testar, mostrou que essa... Do Amarelo, ela não conseguiu identificar... Compreendo que a decisão vai transitar em julgado, porque tem que aguardar um período para recurso, não havendo recurso transitar em julgado, desce para o juiz de base, e lá o juiz de base vai fazer o quê? Marcar um novo julgamento. E desta feita, esperamos nós que as gravações sejam feitas corretamente. O assassino, confesso, do jornalista Detson Sá, Jonathan Souza Silva, está no presídio São Luís III, do Complexo Penitenciário de Pequinhas, desde o dia 23 de setembro. Porque, segundo a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, existe um prazo legal para manter um detento em presídio federal que pode ser prorrogado. O jornalista Detson Sá foi assassinado com cinco furos de pistola .40, quando estava em um bar na Avenida Litorânea, em 23 de abril de 2012.